Aí, Tiff, é o fim, agora vai. Fala, galera, Tiff is here. Porra, ele vai falar do cancelamento, né? O Tiff é foda. Vai falar que foi cancelado, dos canceladores de direita. Vamos lá. Alô, alô, alô. Salve, galera. Tranquilidade, Tiff is here. Mais um vídeo aqui pra vocês. Muito obrigado aí pela presença. E vamos comentar sobre a polêmica, né? Oh, meu Deus, o Xbox vai virar multi. Publisher. Nova Sega. Meu Deus, vou vender meu Xbox. Blá, 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 blá. Cara, quem acompanha minhas lives já sabe a minha opinião sobre esses bochileiros médios, né? Aqui na internet é incomplicado. Eu fiz um vídeo recente, né? Falando assim, eu comentei no meu vídeo que eu prefiro os jogos em primeira... Aí, Tiff tem olhos verdes, mano. Já tinham percebido essa porra, né? Igual do Chico Buarque. Que eu já não tava aguentando mais todo jogo, é... Não é todo jogo, vai. Mas, tipo assim, aquele monte de jogo, é... Ficar forçando aquela câmera travada no ombro, terceira pessoa, filmezinho pra caralho. Igual aconteceu. Os jogos da Sony, aquele Guardiões da Galáxia, Plague Tale, esses joguinhos, tá ligado? Então, eu já tava meio de saco, eu já tô meio de saco cheio desses jogos. Jogo ainda, tá ligado? Porque eu jogo tudo. Eu sou tipo o Davey, eu jogo tudo. Sou o jogão. Então, eu vou lá, jogo o jogo, mas não é das minhas preferências esse tipo de jogo, né? De filmezinho, terceira pessoa, câmera travada, muita historinha, essas coisinhas todas. Não é dos meus favoritos, né? E comentei que eu preferia o jogo em primeira pessoa, que eu acho que tem mais liberdade, você consegue explorar melhor o mapa e tudo mais, enfim. Cadê o metaforano? Cadê o metaforano? Ele platinou The Last of Us três vezes pra dizer que é ruim? Porra. Caralho, prefere jogo em primeira pessoa, cara. Caralho, jogos em primeira pessoa não evoluem há 20 anos, cara. Meu Deus. Ninguém em sã consciência prefere jogo em primeira pessoa. Não. Até um certo tempo atrás dava até pra preferir. Mas hoje em dia não tem como, cara. Olha o Hall of Infinity. Caralho, o Hall of Infinity, cara. Sem sacanagem. É uma das piores desgraças que eu já vi em toda a minha vida de videogame. Em toda a minha vida. Tu vê aquele carro de borracha assim pulando com um boneco pendurado assim segurado na arma. Aí o carro vira. O boneco continua assim. O carro vira de cabeça pra baixo e o cara continua segurando a arma do mesmo jeito. aí tu vê o GTA de 2008 os caras segurando no caminhão de lixo se mexendo. Porra, tomar no cu, cara. Aquilo é uma vergonha. Vergonhoso aquele jogo. Vamos lá. E aí aparecem os caras nos comentários. Ah, então quer dizer que você odeia a terceira pessoa? E o Gears of War? Ah, mano, olha. Ih, aí pegou na hipocrisia. Pegou na hipocrisia, Tiff. Pegou na hipocrisia. Os próprios caras que seguem ele pegou na hipocrisia. E o Gears? E o Gears? Pegou na hipocrisia. Aí é foda. Ah, cara. É complicado. Os caras falando assim. Eu quero ver quando o Gears for anunciado em terceira pessoa. O que você vai falar? Nossa, mano. Em terceira pessoa? Mas meia terceira pessoa. Falar que eu prefiro jogos em primeira pessoa automaticamente virou que eu odeio jogos em terceira pessoa. Tá ligado? A internet é assim. É um antro de imbecismo. Mas eu entendi isso. Antro de imbecismo. Eu entendi isso. Eu gosto surreal. Não, então ele só não gosta de jogo em terceira pessoa da Sony, é isso? Que tem muita lacraçãozinha, filminho, LGBTismo, selo triple E, esquerdismo. Como é que é o seu triple E? Esquerdismo, esquizofrenismo e... Qual é a outra parada? Do triple E do sonismo. Ele citou o Plague Tale e Guardiões. Guardiões é muito bom. O Plague Tale é sensacional, cara. É, mas enfim. Aqui, vou colocar na tela aqui um... Mas vamos voltando aqui ao assunto, né? Que é a polêmica do Xbox. Vai virar multi. Ai, meu Deus do céu. Inclusive, a Sony tá indo pro mesmo caminho, né? Não sei se vocês estão acompanhando a indústria, mas quem diria há uns anos atrás que você ia estar jogando God of War, Last of Us, Spider-Man, Days Gone, Death Stranding, Hatch and Clank, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, tudo isso no PC. Quem diria, não é mesmo? The Last of Us, tudo no PC, tudo no Steam. Vai lá, compra, baixa e joga. Quem diria, não é mesmo? É, a galera tá... Vocês estão perdidos na indústria mesmo. Estão perdidinho, mas vamos lá. Vai ter muito trabalho aqui. Eu tô meio cansado, eu acho que minha voz tá um pouco cansada, galera, que esses dias tá tendo obra aqui em casa. Tô conseguindo dormir direito, muita barulheira e tem que ficar de olho e sai pra comprar não sei o quê. Ele tá faltando encanamento, não sei aonde, filmes, aí sai pra comprar e blá, blá, blá. Então assim, tá bem corrido aqui, mas vamos indo, né? Aqui o Phil Spencer, ele comentou agora há pouco, né? Hoje é dia 5 de fevereiro, ele comentou assim, ó. O que acontece? A internet, de forma geral, está achando péssimo, né? O galerinha. Ai, meu Deus, por favor. Você vê uns comentários aqui, ó. Por favor, não desvalorize o Xbox colocando tudo em multiplataforma. Transformar o Xbox em multiplataforma vai desvalorizar ele como plataforma. Por favor, não faça isso. Então, mais ou menos, os comentários, de modo geral, tem esse tom. E o Phil Spencer, ele comentou assim, ó. Estamos ouvindo e ouvimos vocês. Isso aqui dá pra tirar uma ideia, né? Então, se você for tentar fazer algum tipo de interpretação, eles ouviram o chororô da galera. Eu, praticamente, eu acho o choro, galera. Eu vou explicar porquê daqui a pouco. Mas como assim, ouvimos, estamos ouvindo e ouvimos vocês? Só se for a galera da Sony que eles estão ouvindo, né? Devem estar ouvindo a galera da Sony pedindo pros jogos da Bethesda e da Activision continuar indo pro... Né? Só se for isso. Porque os caras da Activision e da Bethesda devem estar falando assim, pô, alguém tem que jogar nossos jogos, cara. Não é Xbox, porra. Ninguém vai jogar nosso jogo, mesmo sendo de graça. Bethesda só tem merda, mas o Indiana Jones vai ser maneiro. Estamos planejando um evento de atualização de negócios para a próxima semana, onde esperamos compartilhar mais detalhes com vocês sobre a nossa visão para o futuro do Xbox. Fique atento. Então, semana que vem vai ter um anúncio aí sobre o que eles... A visão da Microsoft sobre o Xbox, o futuro do Xbox, tá bom? Qual é a visão da Microsoft sobre o futuro do Xbox? Olha só. Ó, o que... Qual é o negócio da Microsoft? Compramos a Bethesda, compramos a Activision. Não sabemos como vamos pagar esta porra, né? Para não tomar um prejuízo gigantesco. Vamos liberar o jogo no PlayStation também porque lá os caras compram. É isso, filho. A galera que tiver Xbox joga Day One. Aí vai ficar dando prejuízo. Depois, quando o prejuízo estiver impagável, libera pro sonista. O cara gosta de pagar, filho. Pagar 450. O cara adora. Ih, fica doido. Drake, sincero, então? Não é 450 cada jogo, filho. Aproveitar que aumentaram agora o preço. Até lá a gente vai ter que esperar pra ter alguma coisa oficial, né? Cara, não pode ser nada diferente disso. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Até lá. Tudo não passa de especulação. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? A minha é o seguinte, galera. Eu sei que vai machucar, eu sei que vocês ficam dodói, essas coisas. Mas, cara, eu passei por tanta coisa na minha vida, principalmente... Aí vai falar do cancelamento agora, eu acho, hein? Nos últimos anos, coisas pesadas que envolvem ameaça à família. Você vê toda essa merda de envolvimento chegando. E Brice virou o Brian. Valeu, Brice! Anos, censura, perseguição, cancelamento, processos e... Cara, tanta coisa que eu não consigo mais levar tão a sério esse tipo de coisa, assim. De virar e falar assim, igual ontem, eu tava fazendo live. Cara, videogame, pra mim, antes era o meu, tipo, o meu foco e o meu trabalho na época da Mil Grau, né? Era o meu foco, era o meu... Junto também com o meu hobby, né? E tudo mais, que eu sempre gostei de jogar videogame desde moleque. E... Só que hoje eu não consigo levar tão a... Eu vou usar essa palavra tão a sério quanto eu levava. Eu acho que antigamente eu levava muito mais a sério essa questão de consoles e tudo mais e Xbox, blá blá blá. Hoje, minha preocupação é mais em jogar, tá ligado? Jogar, em ter o melhor custo-benefício, o melhor console. E é isso. Valeu, Pitu! Valeu, cara, atualizou. Ah, porque o cara falou isso aqui... Mano, a gente comenta, a gente discute, faz parte do... Tiff ficou desgostoso depois dessa notícia? Sentiu forte? Detenimento, mas levar a sério na vida real, tá ligado? Tipo, nós temos um bandido condenado por corrupção, o cara passou décadas aí roubando a gente e tá aí de volta, né? Assaltando a gente. O problema do Tiff é que ele tem mau gosto pra games, só isso. Do jeito que pode, enfiando imposto até o talo, se eu soubesse quanto eu já paguei esse imposto esse ano, meu amigo, nossa senhora. Então, assim... Valeu, Zine. É um negócio... A gente tem muito mais coisas, muito mais... Valeu, Gove. Pra levar mais a sério. Eu tô falando isso porque eu vi alguns comentários, assim, vieram alguns comentários até mim. Tiff, eu não sei o que fazer, eu tô desesperado. Halo vai sair no Playstation. Ai, meu Deus. Eu falei, mano... E vou ver a virou mesmo. Essa é a preocupação da sua vida? Eu queria ter esse tipo de preocupação. Eu queria que a minha preocupação da minha vida fosse isso, tá ligado? Então, acho que eu fiquei velho também, né? Você vai ficando velho, família, cuidar de casa, né? Fazer compra, tudo mais. Você vai... Você vai fazer uma lista de prioridades, né? Ah, só pra... Acabei de... Não, tudo bem, mas, tipo assim, ele tá certo, mas... Essa galera aí que ele alimenta, pô. Que alimentou, né? Quando ele fazia aquelas porra lá de guerra de console, o nego achava que era sério pra caralho, né? Fim da meu grau. Ele que criou esses demônios. Ele que criou a Flame, eu acho. Não foi o Tiff que criou a Flame? O Tiff é o deus da Flame, né? A galera lá do Máfia Caxista, aí o caralho. Pô, o Duff tem um boneco do Tiff na casa dele. Assim, na... No canto, assim, dentro da porra de vidro. Um boneco do Tiff. Tô com essa camiseta aqui, mas é o seguinte. Só tô com ela porque é a única que tá passada aqui. O resto tá amassado, tem que passar e... Caralho, a minha tá toda amassada, Tiff. Peguei ali agora. Essa aqui mesmo, tá? Eu não gosto desse tipo de camiseta. Eu tenho porque as camisetas que você ganha de aniversário nunca usa, tá ligado? Mas, enfim. Então, eu tenho visto, né? Esse desespero e o mais engraçado, eu acho graça, hipocrisia também, vários momentos, assim. Eu vou fazer uns outros vídeos, eu acho, sobre isso. É... Cara, eu, assim, eu já comentei em live algumas vezes, igual a galera falando, ah, que falaram que vai sair o Hi-Fi Rush no PlayStation e agora acabou tudo e é o fim. Pô, mas o Hi-Fi Rush, cara, era meio óbvio que ia sair. Ah, por que não sairia, pô? É um jogo pequeno. Não sei o quê, aquele desespero todo. Cara, eu fiquei... A camisa da Insight tá lavando. E eu jogando, tá ligado? E eu jogando, lendo aquilo no chat e falei assim, cara, vou fazer uma pergunta genuína. O que que vai mudar na sua vida, tá ligado? Pensa na sua vida. Vida, vida. Normal. Sua vida. Tudo. Fora de videogame, de forma geral. Que vida. Os caras não têm nem vida. Olha o Tiff. Caralho. O que que vai mudar na sua vida se o Hi-Fi Rush vai sair pra Nintendo Switch? Cara, tá ligado? Bicho, acorda, velho. Você já jogou, o jogo já saiu no Game Pass, você não pagou nada mais pelo jogo. Você tem acesso. Tiff tá tristão, né? Já não é mais o mesmo da Flame, né? Tá abandonando a Flame, mano. Ele vai virar o oráculo da Flame. Assinatura Game Pass, foi lá, baixou, jogou, se divertiu, zerou, acabou. Aposto que nem tá no seu HD mais. Isso se jogou, né? Porque agora eles gostam de fazer uma falsa, um falso amor, né? Eu não joguei o Hi-Fi Rush até hoje, cara. Eu quero jogar, mas não joguei. Eu amo tanto esse jogo, nunca nem jogou. Só foi porque tem um youtuberzinho que falou bem dele. Então assim, não vai mudar nada. Absolutamente nada na sua vida. Pô, mas na época que os jogos do Playstation foram anunciados, o nego zoou pra caralho, né? O fim do Playstation, agora o nego chorou da Sony, né? E meu selo, o Only Playstation. Teve um sub aqui do canal que processou a Sony e ganhou, cara. Lembra? Teve um sub do canal que processou a Sony e ganhou o reembolso dos jogos todos. Foi o Felipe Xochonte? Foi ele? É? Ganhou? Ganhou, porque na parada tava a Only Playstation e a Sony lançou pro PC, pô. Bizarro, né? Tá ligado? A minha preocupação hoje, preocupação, assim, entre aspas, né, com relação a videogame, é ter um bom videogame, né? Entre os videogames, eu acho o Xbox melhor. Já falei os motivos aqui, há décadas que eu venho falando, os motivos do que eu, porque eu prefiro o Xbox, porque eu prefiro jogar no Xbox. Não é porque, ah, é porque tem esse joguinho que no outro não tem. Porque se fosse assim, eu já tinha, tava jogando no PC, né? Quem fala isso é um hipócrita. Você, cachistinha, né, da nova geração, porque tem uns cachistinha da nova geração. Comprou o Xbox ontem, mas tem um pensamento de um sonistinha. Parece que é o sonista arrependido, né? O sonistinha que tava lá, cansado de pagar... Danx enviou. Engraçado como as pessoas demoram pra evoluir, berou. Eu com 16 anos já tinha o pensamento que o chefe só conseguiu ter agora com mais de 35 anos. Acho que até os 50 L para de brigar por console na N. Mas eu já percebi que ele já parou com essa porra. Ele só tem um gosto ruim ainda. O gosto dele continua ruim. Mas ele tem... Ele tem... Se virou pra aí. Focado muito... Valeu, Felipe. Ele tem focado muito no lance de política, né? Ele tem focado muito no lance de política. Eu perdi meus inscritos todos por causa dessa porra. Perdi um monte de Prime. Perdi só me fudir. Perdi minha empresa. Fudeu minha empresa. Fudeu. Fiquei tudo fugido. Fudeu tudo. Desconto em jogo. Comprou um Series S. Ele vem pro Xbox. Mas fica com o pensamento do Sony Steam. Ah, é porque meu exclusivinho. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Mano, você tá... A Microsoft comprou Activision, Blizzard, Bethesda, Ninja Theory, Double Fine, Obsidian, a porra toda, mano. Você vai comprando as maiores empresas de jogos da indústria. Ela vai colocar todos os jogos dessas empresas no Game Pass. Todos os lançamentos vão estar saindo no Game Pass. Você vai pagar uma assinatura de 50 conto e vai economizar, assim, vamos chutar aqui mais de mil reais por mês que você ia gastar, talvez. Não sei se você ia gastar isso, mas enfim. 50 conto é bastante grana por mês, né, cara? Não, vai sair tudo pro Playstation, mas no Playstation tu vai ter que pagar, porra. Ah, nem tanto, mas na hora de virar membro aqui por 7 reais ninguém vira, né? Não, não, 50 conto é tranquilo, pô, pago. 50 conto da Xbox, 50 Netflix, 50 do Prime, 50 da Disney, 50 do HBO, 50 do Paramount, 50 do Sexy Hot, 50 do Premiere, mas na hora de virar membro do canal, o cara tá aqui todo dia, aí não. O que que é isso, bicho? O que que vai mudar na sua vida? Absolutamente nada. Eu lembro quando a Microsoft anunciou o Play Anywhere, anunciou o Play Anywhere, o Play Anywhere, pra quem não sabe, é quando a Microsoft começou a colocar os jogos dela simultâneo no PC, isso tem uns 10 anos mais ou menos, foi em 2015, 9 anos, 8 anos. A Microsoft começou a lançar os jogos dela simultâneo no PC e no Xbox. Cara, eu via mesmo o desespero. Valeu, 7N. 7N, e agora é o fone do Xbox, e não sei o que, pra que Xbox, eu vou montar um PC, eu vou montar um PC, blá 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 blá. E hoje a mesma coisa, mas vai... Porra, mas caralho, vamos lá, Chief, vamos lá. Naquela época, você conseguia montar um PC muito melhor do que o Xbox, cara, pelo mesmo preço. Naquela época tava muito barato, né? Então, o problema era esse. Os jogos no Xbox rodavam uma merda, né? Os jogos rodavam uma merda no Xbox, né? E no PC rodavam bem. O grande problema era esse. Chief fez uma tatuagem docupeado quando era exclusivo do X. Quando saiu no Playstation e a galera foi zoar no chat, ela se fez de desentendido o cacá. Caralho, é sério essa porra? Porra, pelo menos ele tem a tatuagem do Che Guevara, né? Do Mazin. Não é o Mazin que tem a tatuagem do Che Guevara? Ai, ninguém tá te impedindo. Aqui no meu canal, porque eles veem, eu acho engraçado como eles se preocupam que eles querem que eu leia o desespero deles. Cara, eu não me importo, eu sinceramente, eu não me importo pra onde você tá jogando. Tanto que tem um monte de gente que joga Playstation, joga Switch e tá aqui no meu canal. A gente tá aqui pra trocar ideia, pra jogar e tudo mais, né? Porque o meu canal, pra quem não sabe, eu passo mais tempo fazendo lives, né? E nas lives, a gente troca ideia, joga junto e tal, né? E é mais isso, a questão do console vai de cada um, eu sempre falei isso e isso que é engraçado, né? Eu era um canal Xbox mil grau e eu falava isso, cara, compra o que você quiser, compra o que você achar melhor, compra o console em que você vai se sentir bem nele, tá ligado? Valeu, Dela Sérdia. Chifão ficou rico falando merda sobre videogames. HJ é tranquilo porque garantiu o dinheiro pra umas cinco gerações. Só resta falar de política mesmo. pra nego não confiscar a grana dele, né? Pro Lula não confiscar a grana dele. O grau, e ainda bato hoje, é na parcialidade, né? É de como eles tratam de um jeito e tratam do outro a mesma situação, esse tipo de coisa. Agora, no final das contas, o que você vai jogar ou vai deixar de jogar vai de cada um, bicho. Vai de cada um. Mas é difícil, né? Você fala assim, eu lembrei do vídeo que eu fiz, né? Que eu comentei, né? Eu falei lá do... Ah, eu prefiro jogos em primeira pessoa. automaticamente eu virei o cara que odeia jogos em terceira pessoa. Então, assim... É, eu também sou o cara que odeia jogos em primeira pessoa. É intancável essa internet. Intancável. É... Então é isso, né? Então é isso. Deixem suas opiniões aí, né? O que vocês acham desses negócios, esses rumores e tudo mais. Se vai mudar tanto assim sua vida, vai acabar sua vida, sua vida vai estar destruída, desmoralizada, blá, 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 blá. Ou se você também tá cagando, você só quer jogar, tá ligado? É a verdade que o Tiff já esteve no inferno e voltou. Agora ele tá vendo o que são as... o que realmente importa na vida. Ele perdeu as forças pra lutar por essas babaquices de videogame. Passou o bastão pro dufão. Eu, mano, eu só jogo... É que eu sei que na internet jogar não dá... Já deu, né? Bastante dinheiro, né? Mas jogar hoje em dia não dá dinheiro mais. O que dá dinheiro é ficar falando, né? Dá muito mais dinheiro, dá muito mais view, dá muito mais click, ficar falando de jogo do que de fato jogar o jogo, né? Então se eu venho e faço um vídeo sobre o Starfield, vai ter muito mais visualização que uma live minha jogando Starfield. Eu sei disso. Só que eu quero jogar, tá ligado? Se eu tô falando... Eu quero ter... Igual a mim, eu quero jogar, ninguém quer ver. Aí eu fico fudido. A credibilidade de ter jogado pra estar falando. E a maioria hoje em dia não se importa com isso. Eles só querem falar, teorizar. Não, porque se fizer isso vai acontecer aquilo, não sei o que, vai estar matando aquilo e aí vai acontecer isso, não sei o que, a Microsoft é burra, vai falir, não sabe ganhar dinheiro, eu que sei, um merdinha aqui no PCzinho, não sei o que, no notebook da mãe, ligado na tomada porque não tem mais bateria. Ele sabe a resolução de todos os problemas. Ligado na tomada porque não tem mais bateria, é foda. Sabe como mover todos os negócios trilionários das empresas trilionárias do mundo. É muita arrogância, né? Mas faz parte, né? Inclusão digital é isso, né? Tem que aturar esse tipo de comentário. Faz parte. Eu, particularmente, eu preocupado em jogar, mano. Ah, vai sair um novo jogo aqui ou Indiana Jones. Tem uma coisa que me irrita e não é de hoje, desde o meu grau, era isso. Tá tendo um evento do Xbox. Mostrou lá o Indiana Jones. Aí eu olho pro chat pra ver a reação da galera. Aí eu vejo um comentário, a galera, da hora, não sei o que, não sei o que. A reação quando aparece um jogo, a galera do Xbox fica assim, é de graça, é de graça no Game Pass, é de graça no Game Pass. O sonista fica, exclusivo, exclusivo, exclusivo do Play, exclusivo do Play. E a galera do PC fica assim, ai caralho, eu vou jogar de graça. É uma pica. Sempre a mesma reação. Day one, day one no Game Pass. Que day one, legal. Aí eu vejo um comentário assim, vai ser exclusivo do Xbox ou vai sair em outras plataformas? Tipo, mano, foda-se. Você tem um Xbox, foi anunciado o Indiana Jones pra Xbox, foi anunciado que vai sair no dia do lançamento no Game Pass e você tá preocupado se vai sair em outra plataforma. Ao invés do cara tá preocupado em jogar o jogo que vai sair na plataforma que ele comprou, no Game Pass que ele assina, não. Ele tá preocupado se vai sair no Playstation, se vai sair no PC. Não interessa, bicho. O seu papel é jogar. Deveria. O seu papel como entusiasta de videogame é jogar. Não é pra ficar fofocando, fazendo listinha em internet. Mas é... Não adianta nada eu falar isso aqui também, né, bicho? Internet é um antro de imbecil. Perder o meu tempo. Mas é bom. Eu gosto de falar, eu gosto de trocar ideia e sempre tem gente que se identifica e acrescenta também muitas coisas. Agradeço a galera que sempre deixa um comentário, sempre acrescentando coisas, né? Aí eu sempre falo umas coisas, eu esqueço de uma. Máfia caixista não tá ao vivo não hoje? Mas ou tem gente com 600 bots, não? Que conclui a minha ideia, fala, não, realmente tive, não sei o que, não sei o que. Tem também a galera que critica em bom tom e acho válido. Tá de luto. E aí tem a massa idiota que chega chorando, xingando, imputando crime, a porra toda e tá desesperada, sei lá, parece que não tem mais nada pra fazer. Beleza? E é isso aí. Então vamos aguardar, o Phil Spencer disse aqui que semana que vem vai ter, ele vai compartilhar mais detalhes sobre a visão que eles têm do futuro do Xbox. Beleza? Eu acredito que é exatamente essa porra, é exatamente isso que eles vão fazer. Vão soltar os jogos no Game Pass, pra quem quiser ter Game Pass, jogar no Game Pass e vão fazer a galera da Sony pagar depois pelo jogo, como sempre pagaram. A diferença é que hoje quem tá no Xbox paga 50 reais por mês, não paga mais pra jogar esses jogos. Sinceramente, cara, olha, a indústria tá caminhando pra um lado que acabou essa porra, não faz mais sentido. As empresas só lançam o console hoje em dia pra te dar um acesso barato e de qualidade aceitável aos jogos delas. Só isso. Porque, eles poderiam abrir mão dos consoles e largar tudo e ser aberto. Joga no celular, joga no PC, joga em qualquer lugar. Imagina pagar 350 em Starfield, nunca vou fazer isso. Mas vai ter gente que vai, cara. que vai ter gente